Pra que Maicão já vai conquistando todo o carinho da diretoria do Volta Redonda que tá desesperada pra renovar o contrato com o grande talento revelado pelo time. Mas a grande verdade é que o Maicão não deu resposta e provavelmente a sua última temporada pelo Voltaço. Ou será que não? Ele tá focado aí no Campeonato Brasileiro Série B, são dois jogos até o momento, derrota na estreia, mas vencemos a última partida. E no calendário de hoje uma sequência braba, temos o Vitória, depois pegaremos a Chapecoense em casa, fora de casa o Amazonas, voltando pra casa o Cuiabá, fora com Londrina, isso só nesse mês. Fora os próximos jogos que a gente vai de sequência, Mirassol, Juventude, Remo e Guarani. Maicão começa o episódio de hoje já fazendo o seu treino básico de mano a mano, nada, de chute mesmo cara. Aí o goleiro vai pegando até pensamento, a gente tenta pegar todas, é o nosso recorde, um gol sofrido, nunca pegamos todas, mas eu acho que dessa vez vai dar bom rapaziada. Maicão só naquele esqueminha, já pega mais uma, vai que atua Maicão, segura firme o paredão, tem bola ali pro canto e o Maicão, ó, o dinheiro tá caindo na conta. Ele vai defendendo mais uma, tem mais dois chutes, ele espalma já, soma 10 mil pontos, vamos de sequência, ah cara, sempre tem que passar uma moleque. E que defesa, 11 mil pontos, batemos na trave dos 12. E o time já tá focado aí pro primeiro jogo de hoje, já detona o like e fique ligado que no primeiro link da descrição tem esse super patch pra EA e FC 24. Além de uma lista com vários outros super patchs pra outros games, tem esse pra EA e FC que atualiza tudo pro seu game, tem série A, série B, série C do Brasil, Copa Verde, Copa do Nordeste, estaduais. E além disso tudo, a instalação no momento que eu gravo é totalmente de graça e as atualizações são eternas. Você só paga a primeira vez, depois é tudo de graça também. Então não dá mole, não vacila e vire membro desse canal pra ter acessos antecipados a todos os vídeos que rolam por aqui. Agora no foco da missão, manos, tem jogada ali, vem chegando, mas a defesa do Voltaço afasta. O Voltaço tá vencendo por 1x0, mas tem penalti pro vitória. Mano, eu vou parar de pular no canto baixo, vou tentar pular só alto, os caras tão batendo nesse esquema e tá difícil da gente pegar o pênalti. E tá ligado, mano, que o Vitória já vem disparando o Lucas Esteves. Ali tem paredão, tem maicão, segue o empate, rapaziada. E acabou o jogo, a gente consegue uma vitória. Ah, mano, só empatezinho mesmo e olha lá, o time vacilou, deixou escapar dois pontos. E vamos de Chapecoense agora no Raulino de Oliveira. E tem cobrança ali, tem batida na baguncinha, o Voltaço tira a primeira. Vai sobrando com a Chape, tenta ajeitar ali pra batida, rolou de meio, vem chute em cima da zaga. Mais uma no canto, caramba. Eu pulei, mano. Passamos assim, ó, de tocar na bola, mas Chapecoense 1x0. E a Chape quer mais, quer o segundo gol, Henrique Dourado, esse mesmo, o ceifador. Vai carregando essa, tentou passar no drible, já era um abraço. Bola aqui no maicão, tá sendo marcado, mas ele tem categoria pra sair jogando. E chegou, dominou, bateu no cantinho. Tá ali o paredão, vamos time. A gente precisa buscar ao menos um empate, estamos jogando em casa. O Voltaço até empatou, mas sem pênalti pra Chape, vamos canto alto. Ah, mas é sacanagem, né, velho? Eu sempre pulo canto baixo, os caras sempre batem canto alto. Aí agora eu pulei canto alto, os caras bateram canto baixo. Eita, mano, mas aí é sacanagem. E acaba o jogo, ó. Perdemos em casa pra Chapecoense. E aqui estamos, né, pra encarar o Amazonas na Arena da Amazônia. Se liga, rapaziada, que o Amazonas já vem pro primeiro ataque, tentando uma brecha chute em cima da zaga. Fica ligado, mano, tem cobrança de falta ali. Diogo Silva na cavadinha, na bagunça. Afasta a defesa. E a sobra, ainda com o Amazonas. O Voltaço meteu um a zero, é o último lance aí do primeiro tempo. Eles tentam, já era. Pede essa no maicão, mano. Bota com o pai. Boa. A cobrança de falta é perigosíssima. O maicão tá ligado. Será que vai ser direta? Eu acho que vai. Preparou, bateu. Por cima do gol. Essa a gente tirou só com o olho, mano. E o Volta Redonda ainda mete mais um gol. Voltamos a vencer na Série B, 2 a 0. E agora a nossa torcida tá na vibe. Vamos tentar vencer em casa. O jogo é contra o Cuiabá. Pra quem se liga lá no meu terceiro canal, que é 100% de EFC. A gente tá fazendo o modo carreira jogador com o Mineirinho. E no momento que eu tô gravando aqui, o Mineirinho tá no Cuiabá. Será que ele vai fazer gol aí no maicão? Bora Voltaço. O lance ali promete, rapaziada. Não promete, não. Camisa 7 é horroroso. E vai sair de frente com o maicão. Vamos chegar pra fechar. Ah, bateu lá no cantinho. Cuiabá 1 a 0, hein. O maicão não tá ali no jogo. O Mineirinho não tá não. Tá o Deivinho no ataque com o Jimenez. Pra piorar a situação, tem pênalti pro Cuiabá. Vem, batia. Dá na trave. Bateu no Mineirinho, no maicão, cara. E não foi pra rede. Olha só que sorte a gente deu. Segue 1 a 0. Ainda o Cuiabá na primeira etapa buscando o segundo gol. Tá de boa, hein. Tá de boa. Maicão, ó. Tô passando aqui, véi. É, juizão marcou mais um aí. Mais um pênalti pro Cuiabá. Dessa vez, cavadinha letal no meio do gol. Cara, 2. Vamos sendo amassados aí pelo Cuiabá. Os caras ainda querem fazer mais. Tão querendo fazer a festa inteira em cima do nosso time. Volta redonda em casa, mano. Tá trágico, hein. Tá uma tragédia atrás da outra. Cuiabá vai. E adiantou essa bola. Me dá esse tapa ali. E acaba. Fim de jogo, 2 a 0. O objetivo é chegar no top 10 o quanto antes. Mas de momento a gente tá em décimo segundo. E a Chape subiu pra quinto. Cuiabá é o vice-líder com essa vitória. Vamos lá, então. De Londrina no estádio do Café. É pra recuperar os pontos perdidos em casa. E aí, ó. Tem jogadinha. Bola lançada. O Londrina vai pegando a sobra de olho nessa defesa. E a parada tá assim mesmo, ó. Volta redonda joga muito melhor fora de casa do que no Raulino. O time já mete 1 a 0. E o Brandão dominou. Vai sair de frente com o Maicão. Brandão versus Maicão. Ah, mano. Cara, eu tô voltando. Mas o Maicão sai da frente. Eu abri o gol pro cara chutar. Parece que eu tô... Será na máfia de apostas? O Maicão... Será que tá no esquema do Paquetá? Não é possível, cara. Eu puxei pro meio e não consegui voltar. Tá na hora da gente se redimir, hein, cara. Tá na hora de voltar a jogar bem aí pelo Voltaço. Porque desse jeito a gente tá desaparecendo pros outros times que estavam interessados. E tá chegando ali. Vai pra linha de fundo. Tentou rabiscar pro meio. O Voltaço já recupera essa. É, o Mirasol chegou. Invadiu a área. Deu o tapa. Veio o chute. Despalma, Maicão. E não para a pressão do Mirasol. Os caras tão tentando chegar. Tem carrinho ali. Levou vantagem no lance. Cruzamento. Primeira trave. Mais uma. Limpou. São quatro jogadores ali do Volta Redonda. Mas ninguém toma essa bola. Vem batida no cantinho. Sensacional. Maicão. Ele pega tudo. O Voltaço não marca. Mas a gente voltou a jogar bem. E obviamente destaque aí nos jornais com defesas de Maicão. Garantem empate contra o Mirasol. Esse empate não valeu muito. A gente tá em décimo terceiro. Mas vamos continuar. Tem muitos jogos pela frente. Vamos lá então, rapaziada. O pique do moleque doido. O duelo contra o Juventude. Pra tentarmos voltar a vencer em casa. Raulino de Oliveira não tá com bom público, né? Torcida e com o pé atrás com o time. Mas tem o Juventude de frente. Jogando com seu terceiro uniforme. Lindão na cor rosa. E assim ele domina. Tá no mano a mano. Tentou o corte. Já era. Perdeu. Disparou. Ganhou na velocidade. É tua Maicão. Chega junto. Garoto. Dessa vez sim. A gente se posicionou bem. A fase tá voltando. E tem mais um. Tem domínio. Tem batida. Sobrou. O Juventude experimenta. Uma, duas. Terceira ainda no pé dos caras. Vai abrindo espaço. Rolando. Chega de tabela. O Voltaço não consegue. Consegue sim. Toma a bola e parte pro contra-ataque. E o lance é esse. A jogada é essa. Segundo tempo. Vem Juventude de novo. Rolou pro meio. Tá parado o lance lá. Fim de papo. A gente vence por 2x0. E eu acho que essa bola ia pra rede. Nível 23. Alcançado. Mais pontinhos de habilidade. 7 no total. Por enquanto o Mike e o Maicão tá com 80 de over. A gente tá dando uma segurada pra não ficar tão apelão. Mas agora a gente já pode só investir um pouquinho aqui ó. No chute de goleiro. Porque obviamente a gente quer ser o cara batedor né. Então vamos investir mais nesse aqui também. E é o máximo que conseguimos. O Maicão chegou a 81 de over. Bora lá então diante do clube do Remo. É no vai não. É jogo fora de casa. E rapaziada tem o Remo chegando nessa parada. Vindo de frente. Vai armando pro chute. Preferiu o passe. E um abraço. Deu contra-ataque. Tá. Tá. 1x0 pro Volta Redonda. 42 minutos segundo tempo. Não. É o primeiro ainda. Mas o Remo tá jogando em casa. A torcida vai empurrando os caras. E eles vão tentando chegar. A gente pode jogar no contra-ataque né. Tem várias bolas ali pra buscar o segundo gol. Mas aqui enquanto isso. O Remo tá com a posse dela. E vai tentando chegar. Trabalha bem a jogada. O time é bem treinado né. Os caras sabem fazer as tabelas. O divisão já meteu ali uma falta pro Remo. Vem bola na baguncinha. Fechadinha. Tirou a zaga. Completou de novo. E acaba manos. Fim de papo. Grande vitória do Voltaço. 3x0. Pode ser que a gente embalhe agora em segunda vitória seguida. Em busca da terceira vitória seguida aí na série B. Raulino de Oliveira recebe Voltaço versus Bugri. E tá 1x0. Mas já tá no segundo tempo. Olha o Bugri na cara do gol. Caralho. Eu quase toquei nessa mano. Eles empatam a partida. E ficou nisso. É. Raulino de Oliveira tá difícil da gente embalar jogando em casa. Não vamos parar não hein mano. Vamos fazer mais jogos. Suárez de Azevedo. É jogo contra o Tom Benci. E aí tem jogada tem. Lançamento de Peixinho. Caramba velho. E tá aí na linha de fundo. Caprichou. Fez a jogada. Levou vantagem. Mano do céu. Vai bater pro gol. Bate. Não faz. Tá empatado e termina nisso. Tudo igual. E não para. Mas não para mesmo. Raulino de Oliveira. Agora a gente vai ganhar em casa. É jogo contra o Havaí. E o primeiro ataque é dos donos da casa. Vamos lá voltar. Sugirou bonito. Bateu forte. E o goleiro tava ali. Aí é mais um lance rapaziada. O Havaí vai pra linha de fundo. Tentou o corte. Voltou essa jogada. Vai bater pro gol. Preparou e não conseguiu chutar. Outra bola ali. Tá muito livre. Rolou pra bater. Também não quis chutar de novo. O Havaí demora a definir. Mano. Vamos volta redonda. Toma essa bola dos caras. E já vem moleque. Já vem o Havaí tentando uma brecha ali pra carregar essa posse de bola. O Maicon tá ligado. Tá atento. O Havaí quer o gol da vitória. O primeiro tempo só deu os caras. Maicon. Esse aí pega muito. Buscou essa lá no canto moleque. Vamos dar opção pra esse time sair jogando. Vai lá time. Vai, 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 vai. Tô aqui ó. Pede pro pai. Vai perder bola aí não, Maicon. Joga sério. E vai acabar o jogo. Fim de papo. O Voltaço vence por 1x0. Graças a uma defesaça do Maicon ali. Vamos somando três pontinhos importantíssimos. E conseguimos chegar a uma das melhores posições no campeonato até agora pra gente, né. Estamos aí na primeira página, em oitavo. O Cuiabá é líder. Vitória é atlético goianiense. E o Havaí, que a gente venceu agora, estão indo pra série A. Mas estamos a dois pontinhos do G4. Cara, tem muito jogo pela frente. E a gente tá melhorando. Vamos ganhando uma grana aí, hein. Sendo protagonista. Uh, olha só. Documentário ainda. Tá cheio de moral, Maicon. Não vou fazer aqui o investimento. Vamos ver se a gente tem grana pra comprar alguma coisa. Acredito que tem. Tem sim. Vamos pagar uma viagem de ônibus. Colchão híbrido também tá no nosso orçamento. Ih, cara. Oh, tem boa grana, hein. Vamos melhorar aí o nosso impulso de treino e o fôlego em mais um. Comprando uma bicicleta de ponta. Dá pra comprar mais coisas. Vamos gastar grana tudo, velho. O que der pra comprar, a gente tá comprando. Agora acabou. Uh, ainda dá pra comprar uma roupa de seda feita à mão. Cheio de nhenhenhen o nosso Maicon. O nosso rumo. Ah, moleque. Eu vou te falar, Maicon. Vai deixando, moleque. Vamos olhar na Série A. Já podemos pedir uma chance, Leal. A América a gente já tem todos os requisitos. Porque defesa com ponte é só opcional. A gente já pode fechar com eles. Vamos ver qual outro time que dá. O Ceará em tudo, irmão. O Ceará também. Dois times aí da Série A. Corinthians estamos quase. E, cara, o Coxa já temos também garantia de todas as importantes. Três ofertas, então. O Criciúma, quatro. O Cabuloso tem tudo. São cinco ofertas. Caramba, hein. Maicon tá cheio de moral, rapaziada. Cinco ofertas. O Peixe também voltou pra Série A. A gente tá com seis agora. E segue firme e forte. Seis ofertas de times da Série A. Posso escolher. Mas, por enquanto, vamos esperar chegar mais próximo aí da reta final da temporada. Vamos tentar subir com o voltaço. De repente, a gente vira ídolo desse time. Vai que vai, né? Primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files. E, obviamente, tem esse super patch pra EA FC24. Rapaziada, ele é 100% atualizado. Ele é atualizado sempre. Saiu uma coisa lá da EA que vai corromper o teu save. Os caras atualizam. Os caras não param. E você recebe ainda atualização grátis pra sempre. Só paga uma vez. E a instalação também é gratuita. É na primeira vez que você comprar. Então, véi. Você tá querendo o quê? Quer mais moleza que isso? Senta no pudim. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.